Olá, boa tarde. De repente você comprou seu radinho amador, IPX ou PY, ou um rádio Dual Band ou Triband, segue a nossa solução aqui. É uma antena mini colinear aqui, tá? Ela dá em média 6 dB de ganho e até quase próximo de 12 dB em UHF. O que seria? Ela retransmite aqui em duas antenas ao mesmo tempo, né? Simulando uma colinear de dois elementos, tá bom? Aqui seria o primeiro elemento, ou o segundo, tanto faz. Aqui nesse caso aqui está a configuração para a rádio Dual Band, ó. Vai uma vareta aqui Dual Band, outra vareta da Dipolo aqui. Está certo que está para PX aqui, mas ela vai cortar daqui, ó, para Dual Band. Aí o PLV-HF e o HF ao mesmo tempo, irradiando por duas antenas. Então o que seria? Aqui é um conjunto preso no maço de 3 quartos, ou agora um metro acima, um metro abaixo, você irradiaria o outro elemento, igual essa daqui, né? Basta rosquear a antena aqui. Aí elas são interligadas nesse combinadorzinho T aqui, e aqui desce o cabo para ligar o rádio, tá bom? E é isso aí, ó. Vendemos bastante aqui, nossa solução. Então, você pode fixar em parede, ou um maço de 3 quartos, ou numa torre, tá? Que pega aqui. O ideal seria montado na vertical para ter um ganho maior de transmissão e recepção. Essa é a versão aqui para rádios Dual Band, né? Pode ser para repetidora, ou rádio UHF, ou VHF. Nós vendemos também sintonizado na frequência, caso queira uma frequência específica, vai uma única vareta sintonizada na frequência. E esse mesmo conjunto aqui, basta trocar a vareta aqui para a PX, essa é aquela antena bobinada da PX, ó. Você vê que ela é bem compacta, né? De uma ponta a outra. E vai ajustada aqui, ó, também, ó. Comprimento de onda aqui. Aí você combina duas antenas e você tem seu rádio PX modulando aqui. Uma mini colinear. E segue o mesmo princípio, ó. Uma antena vai aqui, conecta de um lado do T, a outra vem, conecta do lado do T, e sai aqui para ligar no rádio. Nesse caso aqui é o do nosso cliente, com cabo de 5 metros. E é isso aí, gente. Empresa nacional gerando empregos aqui, tá? Vamos mais detalhes aqui, ó. Base de alumínio, base de aço, aqui, grampos de aço inox, né? Para durar no tempo mesmo, tá bom? Varetas aqui de aço inox, varetas de aço inox, aqui é latão niquelado. E é isso aí, ó. Muito obrigado por assistir nossos vídeos aí, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui. Tem sempre soluções aqui para VHF, UHF, cargas de RF, elementos para redes celulares e rede 1T1. E é isso aí. Empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Mais cobertura, YHT, o Baofing, Iaizo, Kenyu, Jicon, Motorola. Se você esquece de algum aí, só dá uma puxada de orelha aí. Um abraço e muito obrigado. Um abraço e muito obrigado. Um abraço e muito obrigado. Um abraço e muito obrigado.